Amanhã desta terça-feira nós ficamos sabendo de uma notícia da mudança de direção do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, o Euro, e viemos aqui exatamente para a gente saber do que realmente está acontecendo aqui. E é claro, chegamos aqui e encontramos o Múcio José da Silva, que é o homem que gosta de desafio, né? Ele já foi secretário, inclusive, já foi secretário de saúde do município de Cacoal, pegou um desafio e hoje, assumindo mais... Você realmente pode dizer o seguinte, gosta de desafio? Pois é, Edson, mais um desafio que colocaram diante de mim. Primeiro, precisamos de ter Deus na nossa frente para nos ajudar e orientar em todas as atividades que, ora, estarão diante de nós. Agradecer aqui a sua presença, o seu programa, por vir aqui fazer essa matéria conosco e dizer para você o seguinte. O governador do estado, o coronel Marcos Rocha, junto com o secretário de Estado de Saúde, doutor Fernando Máximos, colocou essa responsabilidade sobre minhas mãos e deixou bem claro. Ele diz o seguinte, Múcio, vamos buscar trabalhar pensando em uma saúde mais humanizada. O que seria isto? O novo diretor, ao longo dos anos, adquiriu uma vasta experiência de como lidar com a saúde pública e vai dar a sua parcela de contribuição a partir de agora. Mas é bom lembrar que existem muitas barreiras e que nem tudo são flores. Então vamos saber qual será o primeiro passo na tentativa de mudanças. O primeiro passo é pensar em cada vez mais valorizar os nossos servidores e atender a sociedade no todo. Aqui eu não vim aqui para ser diretor, não quero placa de diretor. Eu vim aqui para servir o povo, servir a sociedade, as portas estão abertas a todos, temos que atender todos de igual modo. A Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, penso que é uma missão, Edson. Todos têm que estar envolvidos nessa missão. A missão começa a partir de agora e a responsabilidade é grande. O novo diretor tem ideias a serem discutidas para a melhoria da saúde pública estadual. Poderiam criar o governo do estado, não só o governador, o secretário do estado de saúde, o município, um programa voluntários amigos do euro, voluntários profissionais amigos do euro. Tem tantos profissionais que já aposentaram e que certamente dariam tudo para ter uma oportunidade de tirar um dia prestando serviço como voluntário. Tem tantas pessoas, né, doutor Pedro, que formou aí, que já tem a sua credencial, já tem ali o Corém ou o CRM, que poderá sim, por que a gente não criar um projeto desse, voluntários amigos do euro? Sem remuneração, sem submeter uma escala e sem cobrir plantão de ninguém, por que não criar, amadurecer um projeto dessa natureza? O doutor Pedro Tércio, diretor técnico do complexo, também nos explica sobre como enfrentar os desafios e a demanda enfrentada diariamente no euro. Os desafios são muitos, né? A gente atende todo o sul de Rondônia, aqui no hospital, na emergência, e nós temos uma defasagem de pessoal, não só na área médica, mas na área de enfermagem, de auxiliar de enfermagem também, né? E a equipe já faz carga máxima, né? Fora os pontões habituais, tem que fazer extra para poder cobrir a escala. Então, nós estamos com defasagem. Muitas vezes o nosso paciente chega aqui e tem um tempo de espera muito longo, e às vezes ele não tem noção dessas carências, né, que realmente não são fáceis de sanar. É que vários fatores estão envolvidos nisso daí, né? Há uma perda da capacidade de atrair profissionais, né? De fixar os profissionais dentro da cidade, né? E é uma coisa que a gente vai ter que tentar resolver. Sobre a superlotação e a grande insatisfação de alguns pacientes, o diretor técnico deixa claro que é preciso a compreensão de parte de alguns pacientes. Aqui é um hospital terciário, um hospital de alta complexidade de urgência. Nós recebemos todos os pacientes graves do interior de Rondônia para cá. Nós somos a segunda maior unidade de emergência do estado. E muitas vezes as pessoas nos procuram aqui com problemas simples, que poderiam ser resolvidos no posto de saúde ou mesmo na UCS. Então, essa sobrecarga de pacientes ambulatoriais dentro do serviço de urgência, que já está com o pessoal defasado, ela é extremamente nociva. E às vezes o paciente que cria confusão lá fora, que reclama, né, é o paciente que está melhor. Porque quem realmente entra aqui em estado grave, né, muitas vezes não consegue nem falar. A CIDADE NO 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 CIDADE NO